Música Aí gente, manjinha sem grito, comprei ele por cerca de 20 reais Como vocês viram no início do vídeo, ele estava em uma casa de ração, uma gaiola E eu escutei, era tipo um grito de socorro, tá? Ele ficou piando muito e foi o que me chamou a atenção pra eu conseguir achá-lo assim, piando assim, ó Achá-lo, né? Comprá-lo, né? Pra lhe dar um pouquinho de dignidade, se Deus quiser Olha, ele não tem o bico, não nasce de novo, tá gente? Não nasce mais Então, ele não é um pato de princípio que eu achei, ele é um marreco, tá? E foi vendido por cerca de 20 reais, por causa da deficiência e não deram nem desconto, nem nada não, tá? E, mas eu vou cuidar dele com todo carinho, com todo amor, não vai te fazer falta pra ele não Mas vamos dar um jeito, se Deus quiser Tá aí, marrequinho sem grito Se alguém tiver sugestão de nome, fala aí pra gente aí nos comentários, valeu Tchau 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 Tchau